Sabia que no Natal também cantamos forró? Forró é pra um ano todo, é um super gênero, beijam só Tem chachado, tem baião, tem chote e arrasta-pé E as cantigas natalunas com os temas de Papai Noel Ficam bem mais animadas, vejam só como é que é Papai Noel trabalha um ano inteiro Fazendo brinquedos para alegrar as crianças Fiz-se um forró, fiz que arretado Papai Noel está sempre animado Ele balança, dança e roda sem parar Enquanto os presentes estão a fabricar Cuidado Papai Noel Pra não esquecer o seu querido papel Mas se esquecer, deixar pra lá Distribui amor e vamos comemorar Distribui amor e vamos comemorar Papai Noel trabalha um ano inteiro Papai Noel trabalha um ano inteiro Fazendo brinquedos para alegrar as crianças Curta o forró, fiz que arretado Papai Noel está sempre animado Ele balança, dança e roda sem taré Enquanto os presentes estão a fabricar Cuidado Papai Noel Pra não esquecer o seu querido papel Mas se esquecer, deixar pra lá Distribui amor e vamos comemorar 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 Distribui amor e vamos comemorar